Olá, queridos alunos. Eu preparei esta aula extra sobre o comparativo entre os dois programas vitoriais que ocorrem no Illustrator, para mostrar certos recursos que um deles tem, que o outro não tem, ou recursos equivalentes entre os dois, que talvez alguém fale mal de um ou bem de outro, porque não conhece determinado recurso de um deles, que pode ser equivalente entre os dois, como eu estou com os dois aqui, e vou começar criando um arquivo novo aqui no Corel. Pode usar o ctrl n, ou o atalho lá de cima. Na janela que abre, você pode usar o nome do arquivo, pode salvar um destino padrão que ele tem nas partes do sistema dele, mas isso aqui eu já deixo sem nenhuma definição, porque eu salvo ele depois manualmente. Os tamanhos pré-definidos aqui, que tem A4, A5, todos esses tamanhos, acima de A3, cartas, papel carta, tabloide, ofício, enfim, envelopes, uma infinidade de tamanhos. E você também pode especificar o tamanho manualmente. Aqui você diz a unidade, pixels, milímetros, polegadas. Para a internet, a gente sempre usa pixels, né? Aí você especifica o modo de cor, para a internet RGB, né? E a resolução, para a internet 72. Aí ele já vai estar em tamanho qualquer, aqui no caso A4, RGB com 72 dpi, ele fica 595 x 842 pixels. Se eu fosse trabalhar uma página, digamos que eu estabelecesse 1024 x 768, que é uma resolução básica, que até foi o que a gente usou no nosso projeto lá. Ele cria um projeto novo. Um Shift F4, eu mostro a página em branco, na tela inteira, certo? No Illustrator, é parecido. Vou lá dar um CTRL N, ele também vai abrir um projeto novo. O nome do arquivo, e o documento de profile, que é print para impressão. Um documento que ele vai ter todas as definições, cor e semi, medidas em centímetros, que vai ser definições para impressão. Web, que é o que a gente vai trabalhar, que ele já vai estar aqui em pixels. Já tem os tamanhos perifinidos também, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Já vem unidade em pixels, as cores já são RGB, porque eu selecionei o modo Web. E eu dou um OK, que ele também vai abrir o... o... o equivo em branco para mim, certo? Uma coisa que até eu, particularmente, demorei para descobrir no Illustrator, que é um recurso bastante usado no Corel, é espaçamento entre texto. Vamos digitar um texto qualquer aqui. HTML5. Vamos chegar mais perto dele aqui. Os atalhos de zoom no Illustrator do Corel também mudam. No Illustrator é o padrão do Adobe. Ctrl mais, Ctrl menos. E página inteira, Ctrl zero. E tem um recurso bem interessante aqui, que é quando você aperta a barra de espaço, poder arrastar a tela. Olha. Isso aqui é uma boa ferramenta de navegação. No Corel, essas ferramentas para zoom in e zoom out. F4 mostra na tela, centraliza na tela todos os objetos. Se tiver um objeto só na tela, ele vai centralizar esse. Shift F4 mostra a tela inteira, independente dos objetos. F3, zoom menos. F4, como já disse, ele traz no centro da tela. E o scroll do mouse também faz o zoom. De acordo com a posição detiva ponteira do mouse, ele vai aproximar a tela daquele ponto e afastar com base naquele ponto no centro da tela. Certo? No Corel, no X5 que eu estou usando aqui, tem como você deixar os atalhos dele para o padrão do Illustrator. Para você fazer isso, você vem aqui em ferramentas para sinalização. Clica em área de trabalho, que é o primeiro item. Tem aqui, área de trabalho padrão, X5 e Adobe Illustrator. Você marca ela, ele vai demorar um pouquinho para trabalhar, porque ele tem que processar todos os itens do menu. E você tem uma área de trabalho com o padrão do Illustrator. Você faz essa tela, você pode ver aqui. Você já pode usar o Ctrl menos e o Ctrl mais. Os atalhos do Corel não deixam de funcionar. Porém, você tem a facilidade. Talvez você trabalhe mais com o Illustrator. Pegue muitos arquivos em formato Illustrator e tem que estar trabalhando dentro dele com grande frequência. Você vai estar adaptado àquela linha de atalhos. Aí quando você volta para o Corel acaba, tipo, onde estou. Mas assim você vai estar facilmente adaptado. Mas enfim, voltando ao espaçamento entre fontes que eu havia falado. Que eu digitei um texto qualquer e vou selecionar esse texto inteiro. E eu quero deixar as letras afastadas uma da outra. No Illustrator, Alt, setinha para frente e para trás. Eu afasto e junto o texto. E quando for em linhas. Digamos que aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vamos dar um espaço entre linhas. Aqui eu seleciono tudo. E Alt para cima e para baixo também é espaçamento entre linhas. Certo. Esse recurso, no Corel, ele é feito com a ferramenta de forma. Então vamos digitar esse texto aqui também. HTML5, enter e HTML5 de volta. A gente tem o exemplo em duas linhas. E essa aqui é a ferramenta de forma. Só clicar em cima da fonte. E a gente já tem a ferramenta que daí é com o mouse. Que você estica ela para frente e para baixo. Indiferente a forma com que você vai usar isso. Certo. Ok. Continuamos a próxima aula. Tchau. Tchau.